do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São José Operário. Então, eu vou só terminar o livro do profeta Ezequiel, que a gente não terminou na vez passada. Então, o Ezequiel, a gente viu que ele é um profeta que era um sacerdote do templo e ele escreve na época do exílio da Babilônia. Então, já aconteceu a primeira deportação de Jerusalém, essa aqui, né? super, isso aqui. Ixi, não coloquei aqui, né? Tudo bem. Bom, mas já aconteceu a primeira deportação de Jerusalém para a Babilônia e ele começa a escrever até as visões dele da destruição total de Jerusalém. Foram duas, né? No primeiro, teve uma conquista inicial que levaram só a elite, os sacerdotes, e depois, numa segunda, em que eles arrasaram tudo, né? Enquanto Ezequiel está aqui, lembra que ao mesmo tempo Jeremias está aqui, né? Em Jerusalém. Então, os dois livros se passam mais ou menos ao mesmo tempo, tá? E aí, a gente viu as diversas visões que Ezequiel teve. As diversas visões, entre elas, por exemplo, essa daqui, lembra? Que ele viu a glória de Deus sobre o rio Cobar e os seres que carregavam o trono de Deus. Então, esse aqui é um quadro do Rafael, aquele pintor famoso italiano. Mas acho que essa visão aqui tem um pouco mais a ver com o que está descrito. Então, tinha os seres, os querubins, que seguravam um pavimento aqui de safira, que ele dizia. Tinha o trono de Deus acima disso, um arco-íris, raios, a figura de Deus sentado no trono como fogo, né? E também as rodas, que eram como se fossem rodas vivas, cada uma rodava por si mesmo, né? Que também são seres, você vê que elas têm olhos, né? Então, também são anjos isso aqui, viu? Então, as próprias rodas são seres angelicais. E esses aqui também, os querubins, né? Que têm as quatro asas. Então, essa é a visão que Ezequiel teve sobre o rio. Tendo o rio aqui, ó. Então, sobre o rio Cobar. E aí, depois ele vê esse Deus saindo do templo. E depois, ele vai ver Deus voltando para o templo, tá bom? E ele vai ter, então, depois que Israel é destruído, Jerusalém é destruído, e a desgraça acontece. E aí, ele começa a ter os oráculos de que Deus vai restaurar o seu povo. E a gente viu que um dos mais fortes desse, um deles é que Deus fala que vai derramar uma água pura, limpar-los de todas as imundícias, dar um coração novo, né? Tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Então, que é uma imagem bem batismal essa, né? De ser purificado pela água, de receber um coração novo. Um coração capaz de cumprir as leis de Deus. Então, tirar esse coração de pedra deles. E a outra visão que ele tem, é daquele vale de mortos, cheio de ossos, que é Ezequiel 37. Lembra que Deus fala, poderão esses ossos voltar a ter vida? E Ezequiel fala, olha, só tu sabes, né? E ele fala, profetiza o Espírito. E aí, ele profetiza, vem o Espírito dos quatro ventos. E aí, aqueles ossos se revestem de carne, de pele, ficam de pé. Ele profetiza de novo e eles ficam vivos, né? E aí, Deus fala, eu vou fazer isso com o meu povo. E aí, eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E vou colocá-los de volta na sua terra. Lembra que primeiro, essa visão tem a com a volta deles de Israel. Eles se sentiam mortos lá na Babilônia. E agora, Deus ia voltar a dar vida para eles. Mas também, muitos morreram. E nunca voltariam para a terra prometida. Então, Deus está dizendo que também, mesmo esses... ...com que eles retornem à sua terra. Mesmo os que morreram e que não vão mais poder voltar. Mas Deus pode refazer a carne, a pele, né? É sobre os ossos e devolver o Espírito. Então, é uma primeira visão que parece dar uma certa pista da ressurreição final. Mas nem todos os estudiosos da Bíblia concordam que essa passagem, ela se refere diretamente à nossa ressurreição. Eles falam que, assim, é uma analogia ali, tem uma expectativa. O que fala da ressurreição diretamente, é a visão do vale dos ossos ali, né? É o Ezequiel profetizando o Espírito vindo, né? E as pessoas se colocando de pé de novo, tá bom? Mas no livro de Daniel, sim, aparece bem claramente a crença na ressurreição, tá? A profecia de uma ressurreição final. Antes de terminar Ezequiel, ele anuncia, como última visão dele, um anjo mostra para ele o novo templo que vai ter. Então, o templo estava destruído e ele vê um novo templo. E um novo culto acontecendo ali dentro daquele templo. É um templo enorme, tá? É um templo gigante que ele vê e ele tem uma imagem deste templo. Este templo aqui, aqui tem o esquema do novo templo, segundo é descrito, a partir do capítulo 41 de Ezequiel, tá? Então, ele vai descrevendo este templo, como é que vai ser. E aí, olha só, no capítulo 43, ele fala assim. Então, levou-me, então, para o pórtico, a saber, para o pórtico que conduz para o oriente. E eis que sobreveio a glória do Deus de Israel da parte do oriente. O seu ruído era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandecia com sua glória. A aparência que vi era igual à aparência que vira quando vim da destruição da cidade, é igual à aparência que ouvira junto ao rio Cobar. Então, a aparência é essa aqui, né? Lembra? Então, essa é a aparência que ele viu de novo, tá? Vamos lá. A glória do Senhor chegou ao templo pelo pórtico, que dá para o oriente. Lembra que ao oriente está o Monte das Oliveiras. Então, Deus que entra no templo a partir do Monte das Oliveiras. Então, os padres da igreja viram nisso uma alusão à visita de Cristo ao templo. Quando ele entra a partir do Monte das Oliveiras, é aclamado pelas multidões, bendito que vem em nome do Senhor, e aí depois ele vai lá e purifica o templo. Então, viram ali um certo cumprimento disso. Claro que aqui, ele está dizendo da reconstrução do templo. Então, os judeus vão reconstruir o templo, e de fato vão mesmo, mais adiante, tá? Mas depois, os padres viram uma visão mais distante, essa visão de Cristo vindo, como Cristo Deus que visita o templo. E, claro, no final, Deus que vai visitar o templo deste mundo, né? Este mundo é um templo onde Deus quer habitar, e ele vai vir visitar também. Então, no fim dos tempos, tá? Vamos lá. Então, prostrei-me com o rosto em terra. A glória do Senhor chegou ao templo pelo pórtico que dá para o oriente. O Espírito ergueu-me e trouxe-me para o átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Ouvi, então, que falava comigo de dentro do templo, enquanto o homem estava de pé junto de mim. Disse-me, Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e onde a casa de Israel, ela e os seus reis não tornarão a profanar o meu nome santo, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, pondo o limiar destes junto ao meu limiar, e as ombreiras destes junto às minhas ombreiras, e limitando-se a levantar um muro entre mim e eles, onde profanaram o meu nome santo, com as abominações que praticavam, razão porque os consumi na minha ira. Contudo, agora vão afastar para longe de mim as suas prostituições e os cadáveres dos seus reis, pelo que habitarei no meio deles para sempre. Olha só, Habitarei no meio deles para sempre. Deus que vem habitar em meio ao seu povo. Não é isso que a gente fala? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então assim, o Cristo é Deus habitando entre nós até hoje. E tu, filho do homem, revela a casa de Israel, o plano do templo, e eles ficarão envergonhados das iniquidades. Poderão medir o seu plano. Sim, se ficarem envergonhados de tudo o que fizeram, então lhes darás a conhecer a forma do templo, as suas posições, formas e todas as suas ordenações, todas as suas formas e todas as suas leis. Escreve, descreve-as aos seus olhos, de modo que guardem a sua forma e as suas ordenações e as pratiquem. É a lei do templo, sobre o cume do monte, todo o espaço em torno será santíssimo, tal será a lei para o templo. Então ele vai descrever o templo, é uma descrição longa aqui, tá bom? E do culto, como vai acontecer. A gente pode pular agora para o capítulo 47. Então aqui a gente vê mais uma imagem batismal, tá? Então é esta imagem que ele está descrevendo aqui, ó. Aqui está o templo, lembra? E aí do lado direito do templo, este daqui, tá? Então o lado aqui, vai sair um rio, este rio aqui, tá? Reconduziu-me então para a entrada do templo. Vi ali água que escorria de sob o limiar do templo para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. Então, a frente do templo dá para o monte das oliveiras, e do lado direito do templo, jorra essa fonte. Em seguida fez-me sair pelo pórtico do norte, a rodear por fora até o pórtico exterior que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo mil côvados, um côvado é mais ou menos 40 metros, tá? É 40 metros? 40 centímetros. É, 40 centímetros. Então, mil côvados. E me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir mil côvados e fez-me atravessar outra vez a água que agora dava pelos joelhos. De novo mediu mil côvados e de novo me fez atravessar a água que agora dava pelos quadris. Mediu outros mil côvados e agora era uma torrente que já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio que só se podia atravessar a nado. Disse-me então, Viste, filho do homem, e fez-me voltar à margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali na margem da torrente árvores abundantes de um lado e de outro. Disse-me, Esta água que escorre para o lado oriental e desce para a Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar a torrente, os seres vivos que o povoam terão vida. Haverá abundância de peixe, já que onde quer que esta água chegue, ela levará salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. À sua margem existirão pescadores, desde Engade até Engalim, e ali haverá lugares para estender as redes. Os peixes serão da mesma espécie que os do grande mar e muito abundantes, mas, quanto aos seus brejos e pântanos, estes não serão salubrificados, antes serão deixados como reserva de sal. Junto à torrente, em sua margem, de um lado e de outro, encontrar-se-á toda sorte de árvores, de frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão e cujos frutos não se esgotarão. Produzirão novos frutos de mês em mês, porque a água provém do santuário, pelo que os seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Então, aqui, é uma imagem batismal. É o rio que dá vida. A água, e onde ela passa, surge vida. E as árvores são tão vitais, são tão vivas, que elas não dão fruto só uma vez por ano. Elas dão fruto todos os meses, 12 meses. E esse rio aqui, ele vai desaguar lá no mar morto, que ele chama mar morto, porque ele é tão salgado, que nem peixe sobrevive lá dentro. Então, essas águas vão dar lá. E lá onde as águas atingir, aquele mar que era morto, vai ter peixes. Então, é o símbolo da água que jorra do lado direito do templo, e onde essa água chega, tem vida. Então, é um símbolo batismal. Lembrando que, para nós cristãos, Jesus, ele disse, destruí este templo, e eu o reerguerei novamente em três dias. Mas ele falava do templo do seu corpo, porque é no corpo de Jesus que habita Deus para sempre. Não é isso? E Jesus foi ferido do lado direito. Do lado direito dele jorrou a água. E a água, do lado direito de Jesus, que nos dá a nossa água do batismo. É dela que vem a nossa vida e a nossa possibilidade de dar frutos, 12 meses por ano. Quer dizer, sempre, sempre e sempre. Então, é uma imagem batismal, essa também, desta água que jorra do lado direito do templo. Muito embora existia, sim, um córrego que saía do lado direito do templo, na época de Jesus. Vocês vão ouvir falar dele quando eles falarem da torrente do Cedron. Então, Jesus passou para o outro lado da torrente do Cedron e foi para o Monte das Oliveiras. Então, vocês vão ver isso descrito no Evangelho de São João. Então, a torrente do Cedron é esse rio que sai do templo e vai lá no Marmor. Então, é um riachinho. E é interessante uma coisa deste rio que, porque sangue e água que jorravam do lado de Jesus, né? Então, o evanista faz questão de falar, olha, viram ferir, o soldado feriu o lado direito e do seu lado jorrou água e sangue. E quem viu dá testemunho. E ele sabe que seu testemunho é verdadeiro. Então, quer dizer, ele está fazendo questão, não, é importante isso, né? Que jorra água e sangue do lado de Jesus. Não é uma coisa qualquer. Então, por quê? Porque Jesus tinha dito, né? Que ele era o templo, né? Isso, destruí este templo. E eu reerguerei novamente em três dias. Então, Jesus é o novo templo da onde jorra essa água e esse sangue. Quem se aproximava de Jerusalém na época da Páscoa vinha pelo Monte das Oliveiras olhava ali aquela torrente do Cedron aquele córrego que passava ali pelo lado e enxergava o seguinte as pessoas só comemoravam a Páscoa em Jerusalém era lá o lugar de comer a ceia pascal com o cordeiro que era sacrificado lembrando aquele cordeiro no Egito que morreu no lugar dos primogênitos e que passavam sangue nas portas. Pois é, eles sacrificavam o cordeiro no templo. Eles abriam ali o pescoço do cordeiro fazia sangrar o cordeiro inteiro e aí eles podiam levar o cordeiro para casa para comer. Imagina que eram milhares de pessoas milhares e milhares que levavam os cordeiros no templo para sacrificar. Imagina a quantidade de sangue que saía desses cordeiros e onde que esse sangue era jogado? Onde? No rio na torrente do Cedron. Então quem se aproximava de Jerusalém na época da Páscoa olhava para o templo e via do lado direito do templo saindo o quê? água e sangue. Então, aí é por isso que o evangelista insiste que o templo de Deus o verdadeiro templo, Cristo onde habita o Senhor mesmo Deus do Universo ele é o templo e ele é o cordeiro de onde jorra água e sangue na Páscoa. Então é por isso que ele faz questão de dizer isso. E claro, é um símbolo batismal também. Tá bom? Vamos para o profeta Daniel. Bom, o profeta Daniel ele também é um dos grandes profetas só que ele é diferente dos outros ele não é igual aos outros profetas ele tem um estilo próprio dele e muito do estilo dele tem um estilo apocalíptico que nem um pouco Ezequiel nessa visão do templo ele tem uma visão apocalíptica que nem em algumas partes de Isaías lembrar que o apocalipse eles são, o estilo apocalíptico ele é escrito num tempo de grande perseguição e de grande dificuldade do povo quando o povo é perseguido por um poder mais forte do que eles então ele surge nesse tempo então quando existe uma perseguição de alguém muito mais forte e o povo se sente impotente e parece que Deus vai perder é nessa hora que existe esse estilo de escrever apocalíptico que sempre usa de muitas imagens imagens de batalhas imagens grandiosas e que mostram que no final não vai triunfar o poder deste mundo vai triunfar o poder de Deus todo apocalipse é assim também o nosso livro do apocalipse é desse jeito foi escrito numa época de grande perseguição a perseguição do império romano aos primeiros cristãos Daniel foi escrito também numa época de grande perseguição a gente não sabe muito bem quando Daniel foi escrito os mais antigos as histórias de Daniel se passam durante o exílio então Daniel ele é um homem que está lá na Babilônia ele é um homem do exílio um homem sábio judeu lá na Babilônia mas o livro talvez tenha sido escrito depois alguns acham que o livro tenha sido escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo na época em que os judeus estavam sendo perseguidos pelos gregos e que teve a revolta dos macabeus então mais ou menos na época que se passam os feitos dos livros dos macabeus a gente não sabe os estudiosos mais modernos acham que ele foi escrito mais ou menos nessa época mais ou menos 200 anos antes de Cristo quando os gregos estavam perseguindo o povo judeu e a gente vai ver um pouco sobre isso mais pra frente mas o fato é que a história se passa os personagens e tudo se passa durante o exílio então eles estão lá na Babilônia então ainda não acabou o exílio eles estão lá lembra eles estão aqui então o livro todo se passa aqui e Daniel é um judeu sábio que está aqui tá bom não é tão grande quanto os outros livros ele tem apenas 14 capítulos e no caso da nossa Bíblia católica ele é um pouquinho maior do que o da Bíblia dos nossos irmãos protestantes e dos judeus por quê? porque na Bíblia deles tem alguns trechos que não tem que estavam na tradução grega das escrituras então por exemplo o cântico de Asarias a oração de Asarias eles não tem e eles não tem as duas histórias do final de Daniel que é a história de Susana a história de Bel e do Dragão então essas histórias eles não tem na Bíblia deles na nossa tem então o nosso livro de Daniel é um pouquinho maior do que o deles não é muito mas é um pouquinho tem basicamente três capítulos maiores vamos lá então para o livro de Daniel podem abrir no capítulo 1 então vamos lá então beleza no terceiro ano do reinado de Joaquim rei de Judá então Joaquim está reinando lá em Judá lembra ainda não foi destruído o templo certo Joaquim é o é o é o penúltimo rei né lá de Judá o rei de Babilônia Nabucodonosor marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco o senhor entregou-lhes nas mãos Joaquim rei de Judá assim como boa parte dos utensílios do templo de Deus ele os transportou para a terra de Senaar depositando estes utensílios na sala do tesouro de seus deuses então os vasos os cálices que tinham no templo Nabucodonosor levou os vasos sagrados lá e deixou lá no tesouro do templo dele para os deuses dele depois o rei ordenou a Asfenês chefe dos eunucos que escolhesse dentre os filhos de Israel alguns moços quer de sangue real quer de famílias nobres nos quais não devia haver defeito nenhum deviam ter boa aparência serem instruídos em toda sabedoria conhecedores da ciência e subtis no entendimento tendo também vigor físico necessário para estarem para servirem no palácio do rei Asfenês do rei Asfenês lhes ensinaria a escrita e a língua dos caldeus os caldeus são os babilônicos tá o rei lhes destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho de sua mesa eles seriam educados durante três anos depois dos quais deviam tomar lugar no serviço do rei entre eles encontravam-se Daniel Ananias Misael e Asarias que eram judeus então o rei quer sábios quer dignatários ministros ministros para o governo dele e aí ele vai educar essas pessoas para que sejam ministros dele vai dar um treinamento especial para que eles saibam ser bons ministros e inclusive uma comida boa para eles serem fortes e tudo e aí a gente vê que tem até judeus então ele quer pegar os judeus sábios os judeus inteligentes para usar no governo dele vamos lá o chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes Daniel se chamaria Baltazar Ananias Sidraque Misael Misaque Asarias Abdenago ora Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei nem com o vinho de sua mesa por isso pediu ao chefe dos eunucos para deles se abster e Deus permitiu que Daniel alcançasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos este porém disse a Daniel eu temo o rei meu senhor que determinou vossa comida e vossa bebida se ele vier a notar vossas fisionomias mais abatidas que as dos outros jovens de vossa idade por eis em perigo minha cabeça diante do rei então quer dizer ele está com medo você vai ficar magrinho o rei vai vir e vai cortar minha cabeça fora né porque ele me deixou cuidando de vocês né e ele não quer comer por quê? porque aquela comida que ele está sendo oferecido não é de acordo com as leis dos judeus ele está querendo ser fiel às leis deles mesmo longe da terra mesmo longe do templo ele quer continuar fiel à lei então eles são fiéis olha só que bonito né então Daniel disse ao dispenseiro a quem o chefe dos anucos havia confiado Daniel Ananias Misael e Asarias por favor põe os teus servos à prova durante dez dias sejam-nos dados apenas legumes para comermos e água para bebermos comprem-se comparem-se depois na tua presença o nosso aspecto e os dos jovens que comem das iguarias do rei conforme o que notares assim procederás com teus servos ele atendeu-os neste pedido e submeteu à prova durante dez dias depois depois dos dez dias o aspecto deles parecia melhor e eles se apresentavam mais bem nutridos que todos os jovens que se alimentavam das iguarias do rei então olha só Deus abençoou eles eles quiseram ser fiéis a Deus mesmo sendo difícil e Deus abençoou tá deu saúde para eles a esses quatro jovens Deus concedeu a ciência e a instrução nos domínios da literatura e da sabedoria além disso Daniel era capaz de interpretar qualquer sonho ou visão passado o tempo fixado para o rei pelo rei para sua apresentação o chefe dos eunucos os introduziu a presença de Nabucodonosor ao qual o qual se entreteve com eles entre todos os jovens não houve outros que se comparassem a Daniel Ananias Misael e Azarias estes pois entraram para o serviço do rei ora em todas as questões de sabedoria e discernimento sobre os quais os consultava os rei o rei os achava dez vezes superiores a todos os magos e adivinhos do seu reino Daniel permaneceu assim até o primeiro ano do rei Ciro então o rei Ciro vai ser o primeiro rei persa o rei de um outro reino que vai tomar o reino da Babilônia mais pra frente então olha só como é interessante em primeiro lugar eles estão leais e eles estão trabalhando pelo bem do reino mesmo sendo o reino que conquistou a terra deles eles estão sendo bons trabalhadores e bons funcionários daquele reino então isso é bonito de ver e Jeremias tinha falado que eles deviam se assentar que deviam trabalhar pelo bem do reino onde eles estavam porque no bem daquele reino estaria o bem deles também então aqui eles estão fazendo exatamente o que Jeremias falou eles estão trabalhando pelo bem do reino porque eles viram que eles sendo fiéis ao rei e sendo bons funcionários mesmo sendo fiéis também a sua religião Deus iria abençoar aquele reino e então é isso que eles estão fazendo estão sendo fiéis e leais mesmo ao reino que não era o reino de origem deles então isso também serve até de lição pra nós pra gente ser bom inclusive bom trabalhador leal fiel naquilo que a gente puder ser em qualquer lugar mesmo que de repente naquele lugar nem tudo esteja de acordo com aquilo que a gente gostaria com aquilo que a gente acha que é o certo mas se não está transgredindo nada da nossa fé como eles foram fiéis na dieta deles então a gente deve ir trabalhar pelo bem tem um santo da igreja muito famoso São Thomas More que foi mártir lá na Inglaterra na época da reforma anglicana porque ele quis permanecer fiel ao Papa mas ele mesmo querendo ser fiel ao Papa e tudo ele trabalhava pelo bem do rei que ele não concordava o rei queria fazer coisas ali da vida pessoal dele né que no divórcio e tudo lá e ele não achava que era certo mas no entanto ele permanecia leal ao rei só que claro aquilo que era da consciência da fé dele ele não pôde não pôde ceder e aí claro ele vai perder a cabeça por causa disso né bom vamos lá no segundo ano deixa eu invertir a ordem das imagens no segundo ano de seu reinado Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito e isso a tal ponto que o sono o abandonou então ele está tendo sonhos que estão tirando a paz dele tá o rei ordenou que convocassem os magos adivinhos os encantadores e os caldeus a fim de que interpretassem os seus sonhos eles vieram pois e se apresentaram diante do rei o rei lhes disse eu tive um sonho e o meu espírito está ansioso por compreender-lhe o significado os caldeus responderam ao rei em aramaico ó rei vive para sempre narra o sonho a teus servos e nós te daremos a interpretação retrucou o rei e disse aos caldeus seja-vos conhecida a minha decisão se não me fizer desconhecer o sonho bem como a sua interpretação sereis feitos em pedaços e as vossas casas ficarão reduzidas a um montuado de escombros ao contrário se me descobrires o sonho e a sua interpretação recebereis de mim presentes gratificações e grandes honras portanto relatai-me o sonho com a sua interpretação então ele quer que não só eles deem a interpretação do sonho mas que eles adivinhem o que ele sonhou vocês são bons vocês vão adivinhar o que eu sonhei e além de adivinhar o que eu sonhei vocês vão dar a interpretação eles estão morrendo de medo agora então assim vamos lá cadê eles tornaram a dizer queira o rei contar o sonho aos seus servos e nós lhe daremos a interpretação mas o rei insistiu vejo bem que procurais ganhar tempo sabendo que a minha palavra está dada então vocês estão querendo enrolar é isso que ele está falando se não me dais a conhecer o sonho uma só sentença vos espera está expoes combinados para inventar explicações falsas e funestas diante de mim enquanto o tempo vai passando portanto relatai-me o sonho e saberei que podereis dar-me também a sua interpretação os caldeus responderam ao rei não há homem algum sobre a terra que possa descobrir o segredo do rei por isso mesmo jamais nenhum rei governador ou chefe propôs tal problema ao mago adivinho ou caldeu o problema que o rei propõe é difícil e ninguém pode resolvê-lo diante do rei se não os deuses cuja morada não se encontra entre os seres de carne a essas palavras encolherizou-se o rei furiosamente mandou trucidar todos os sábios da Babilônia promulgado o decreto da execução dos sábios procuraram também a Daniel e seus companheiros a fim de executá-los mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque chefe da guarda real que voltou para sua casa e a sua casa a Babilônia que implorassem a misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios de Babilônia então foi revelado Daniel numa visão noturna o mistério e Daniel bendice o Deus do céu tomando a palavra nestes termos que o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade pois são dele a sabedoria e a força é ele quem muda os tempos e as estações quem depõe reis e entroniza reis quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir revela as profundezas e os segredos ele conhece o que está nas trevas e junto a luz a ti Deus de meus pais dou graças e te louvo por me teres concedido a sabedoria e a força tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado e o enigma do rei no luz das a conhecer então ele chama de Deus de nossos pais ele sabe que não é um dos deuses da Babilônia que está revelando para ele mas é o Deus de nossos pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus de Moisés então o único Deus o Deus que coloca reis e que tira reis e se por acaso eles perdem é porque esse único Deus permite que eles perderam mas não é porque o Deus deles é mais fraco do que os outros deuses tá bom vamos lá é tá bom vamos pular um pouco adiante versículo 27 em resposta diante do rei Daniel falou o mistério que o rei procura desvendar nem os sábios nem os adivinhos nem os magos nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei mas há um Deus no céu que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias então no fim dos dias teu sonho e as visões de tua mente sobre o teu leito eis-os aqui enquanto estava sobre o teu leito ó rei acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro e aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer quanto a mim este mistério me foi desvendado não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes mas para se manifestar ó rei a sua interpretação a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração tiveste ó rei numa visão era uma estátua enorme extremamente brilhante a estátua erguia-se diante de ti de aspecto terrível a cabeça da estátua era de ouro fino de prata eram o seu peito e os seus braços e os seus braços o ventre e as coxas eram de bronze as pernas eram de ferro e os pés parte de ferro e parte de argila estavas olhando quando uma pedra sem intervenção de mão alguma destacou-se e veio bater na estátua nos pés de ferro e de argila e os triturou então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila o bronze a prata e o ouro tornando-se iguais a palha miúda na eira de verão o vento os levou sem deixarem traço algum e a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira tal foi o sonho e agora exporemos a sua interpretação diante do rei tu ó rei dos reis a quem o deus do céu concedeu o reino o poder e a força e a honra em cujas mãos ele entregou onde quer que habitem os filhos dos homens os animais dos campos as aves do céu fazendo-te soberanos deles todos és tu que és a cabeça de ouro depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e depois ainda um terceiro reino de bronze que dominará a terra inteira haverá ainda um quarto reino forte como ferro como ferro que reduz tudo a pó tudo esmaga como ferro que tritura este reduzirá a pó e triturará todos aqueles os pés que viste parte de argila de oleiro e parte de ferro designam um reino que será dividido haverá nele parte de solidez de ferro uma vez que viste o ferro misturado com argila do oleiro como os pés serão parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro assim esse reino será parcialmente forte e também parcialmente fraco o fato de teres visto ferro misturado a argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos mas não se fundirão um com o outro da mesma forma que o ferro não se funde com a argila no tempo desses reis o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído um reino que jamais passará a outro povo esmagará e aniquilará todos os outros reinos quando ele mesmo subsistirá para sempre foi o que pudeste ver na pedra que se destacou da montanha sem que da mão alguma o tivesse tocado reduziu a pó o ferro o bronze a argila e a prata e o ouro o grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso o sonho é verdadeiramente este e digna de fé a sua interpretação então o rei Nabucodonosor prostou-se com o rosto por terra e inclinou-se diante de Daniel ordenou que lhe oferecessem oblação e sacrifício de agradável odor em seguida dirigiu-se o rei a Daniel dizendo-lhe em verdade o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos mistérios pois tu pudeste revelar este mistério e o rei exaltou em dignidade Daniel e o distinguiu com muitos magníficos presentes constituindo-o também governador em toda a província de Babilônia além de chefe supremo de todos os sábios de Babilônia Daniel pediu então ao rei que designasse-se Drac, Misaque, Abdenago para a administração dos negócios da província de Babilônia entretanto ele mesmo Daniel permaneceria na corte do rei então aqui a gente vê esta visão vamos ver se aqui a gente consegue não consegue queria que aparecesse aqui a estátua bom é uma estátua que tem uma cabeça de ouro o tronco e os braços de prata aqui as pernas e a coxa de bronze e os pés as pernas de ferro e os pés metade de ferro e metade de barro então são essas visões aqui que Daniel vai ter e aí ele mesmo dá a interpretação ele fala que esse daqui é um reino que é o reino atual do reino Nabucodonosor esse aqui é um reino futuro próximo esse aqui é um outro reino em seguida esse aqui é um reino bem forte que vai haver e depois esse reino vai ser dividido em dois e esse reino parcialmente fraco parcialmente forte na época deste reino aqui vai vir uma pedra que vai se destacar de uma montanha sem nada ela vem do nada e aí vai atingir e todos esses reinos vão ser reduzidos e ele fala que então portanto na época deste reino aqui vai vir um reino que não terá fim é aquilo que a gente diz no credo no credo uniceno e de novo a de julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim então a interpretação dele é essa a gente não sabe exatamente quais reinos são esses a interpretação mais clássica é de que o primeiro reino é o império babilônico então o império do Nabucodonosor de ouro o segundo reino aqui é o do reino dos persas que vai dominar o reino da babilônia então depois da babilônia vem os persas depois dos persas vai vir um outro reino o do Alexandre o grande então o Alexandre o grande grego então ele vai ser o reino de bronze que vai conquistar o império persa e de fato isso aconteceu mesmo e depois vem o império romano que vai ser o reino de ferro forte e na época do império romano vai vir ali a pedra e dessa pedra que vai cair aqui vai surgir um monte enorme que vai cobrir a terra toda e esse reino não terá fim porque de fato na época do império romano que haverá também uma grande tribulação então aqui foi quando Cristo nasceu Cristo nasceu na época do império romano de Augusto do imperador Otávio Augusto então na época do império romano foi quando Cristo nasceu e a partir dele realmente surgiu o reino que não tem fim inclusive o próprio império romano depois se converteu ao cristianismo e depois se desabou o império romano foi destruído mas o cristianismo permaneceu permaneceu então essa é a interpretação clássica alguns exegetas mais modernos interpretam um pouco diferente eles falam que a cabeça é o império babilônico o dorso aqui o torso é o império medo aqui é o império persa e aqui seria o império grego do Alexandre o Grande que também foi um império forte e aí nessa época teve uma grande tribulação e perseguição do essa é uma interpretação mais moderna mas a interpretação mais clássica e que eu acho que faz mais sentido sinceramente é aquela primeira que eu falei é claro que a igreja não obriga nenhuma bom vão ter outras visões de Daniel ele vai ver depois a figura de quatro bestas que vão ser perigosas vão matar um monte de gente e uma delas inclusive vai ter dez chifres então assim depois vai ter uma besta que vai ser a mistura de todas as bestas com vários com quatro chifres e depois um pequeno chifre que vai crescer e que vai dominar todas as outras isso daqui vão ser tidos vindo aqui essas visões são os poderes das trevas e o mal que vai perseguir o povo judeu e os povos de Deus os povos escolhidos de Deus e nesse aqui se viu a figura de um grande perseguidor do povo de Deus a visão mais clássica é de que essa besta com um pequeno chifre que vai crescer e que vai ser a pior de todas era o imperador Nero então um dos imperadores romanos que perseguiu os cristãos e que matou por exemplo São Pedro e São Paulo e assim por diante a visão mais moderna de alguns estudiosos modernos vai dizer que como este último reino não é o império romano mas o império grego então que este pequeno chifre seria um rei grego chamado Antíoco IV e que ele perseguiu muito os judeus na época da revolta dos macabeus a gente vai ver sobre ele e aí seria ele como o livro teria sido escrito nessa época então o autor estaria falando deste rei que estava perseguindo muito os judeus Antíoco IV são as duas possíveis interpretações de novo acho que para nós cristãos faz mais sentido pensar no tal anticristo aquele que persegue os cristãos claro que não foi só Nero que perseguiu o povo de Deus o povo de Deus foi perseguido desde Antíoco IV Nero Décio Diocleciano depois na Idade Média foi perseguido pelo Imperador Teodorico depois foi perseguido na época das guerras da reforma protestante depois foi perseguido na época da revolução francesa depois na época do comunismo depois na China lá pelo Mao Tse Tung enfim e hoje no Nicarágua então assim no fundo não precisa ser só uma pessoa o anticristo aquele que persegue que se ergue contra o reino de Deus pode ser uma figura que sempre está se erguendo em perseguição ao povo de Deus Napoleão na França e assim por diante então não necessariamente é uma pessoa só para nós cristãos claro sempre existe uma pessoa Hitler lá na Alemanha na época do nazismo que tem inclusive mártires cristãos da época do nazismo então não necessariamente é só uma pessoa tá essa é uma interpretação simbólica de todo o poder das trevas de todo o ser humano que se levanta contra o reino de Deus o povo de Deus aqui nessa terra tá bom vamos lá então outras visões de Daniel não vou poder ler todas porque senão a gente não vai ter tempo né tem mais duas bestas que ele vai ver tá um seria o império medo persa e o outro vai ser o império grego tá é bom e por fim então acho que é isso né as visões vocês tem mais uma coisa que eu posso falar dele é bom isso daqui depois a gente fala mais adiante que é o contexto do do império grego vamos para aqui aí ó quer ver um pouquinho a tal visão vamos lá pra essa visão aqui antes daquela então é Daniel 3 o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com altura de 60 côvados e a largura de 6 levantou-a na planície de Dura na província de Babilônia a seguir o rei Nabucodonosor ordenou aos sátrapas os sátrapas são os ministros dele tá os governadores é como se fossem os governadores de estado nós tá é magistrados governadores conselheiros tesoureiros juízes juristas e todas as autoridades da província que se reunissem e estivessem presentes na cerimônia de inauguração da estátua erigida pelo rei Nabucodonosor tá vamos lá vamos mais adiante agora para o versículo 8 entretanto entretanto alguns caldeus se aproximaram para denunciar os judeus e pedindo a palavra disseram ao rei Nabucodonosor ó rei vive para sempre tu ó rei promulgaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta da flauta e da cítara da sambuca e do saltério da cornamusa e de toda espécie de instrumentos musicais devia prostrar-se e render culto de adoração a estátua de ouro e todos os que não se prostrassem e se recusassem a adorar seriam precipitados na fornalha acesa ora aí estão alguns judeus a quem confiaste a administração da província de Babilônia a saber Sidraque Misaque Abdenago esses homens não tomaram conhecimento do teu decreto ao rei não servem o teu Deus e não adoram a estátua de ouro que levantasse então ardendo em cólera Nabucodonosor ordenou que lhe trouxessem a presença Sidraque Misaque e Abdenago conduzidos esses homens imediatamente perante o rei disse-lhes Nabucodonosor é verdade Sidraque Misaque e Abdenago que não servis a meus deuses e não rendeis adoração a estátua de ouro que eu erigi pois bem estáis pronto a ouvir o som da trombeta da flauta da citra da sambuca do saltério da cornamusa de toda espécie de instrumentos de música a vos prostrar e a render culto de adoração a estátua que fiz se não a adorardes sereis imediatamente precipitados na fornalha acesa e qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos em resposta disseram Sidraque Misaque e Abdenago ao rei Nabucodonosor não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto se assim for o nosso Deus a quem servimos tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também ó rei da tua mão mas se ele não o fizer fica sabendo ó rei que não serviremos o teu Deus nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste então Nabucodonosor encheu-se de cólera e a expressão do seu rosto alterou-se contra Sidraque Misaque e Abdenago e tomando a palavra deu a ordem para que aquecesse a fornalha sete vezes mais que de costume depois ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sidraque Misaque e Abdenago e os precipitassem na fornalha acesa eles foram pois amarrados com suas túnicas seus calções seus barretes suas outras vestes e arremessados a fornalha acesa entretanto porque a ordem do rei era preemptória a fornalha estava excessivamente acesa e os homens que nela arremessaram Sidraque Misaque e Abdenago foram mortalmente atingidos pelas chamas quanto aos três homens Sidraque Misaque e Abdenago caíram amarrados no meio da fornalha acesa então essa imagem aqui os três jovens lá na fornalha acesa e até e estava tão forte o fogo que até os guardas que jogaram eles lá na fornalha morreram queimados então quer dizer assim não era qualquer coisa mesmo de fora eles já tomaram o calor e morreram queimados vamos lá deixa eu ver se eu acho aqui então essa parte aqui não tem na Bíblia protestante esse é o cântico de Azarias que é um dos três jovens tem só na nossa Bíblia mas começaram a andar no meio das chamas louvando a Deus e bendizendo o Senhor Azarias em pé orava assim abrindo a boca em meio ao fogo nesses termos bendito és tu Senhor Deus de nossos pais tu és digno de louvor e o teu nome é glorificado eternamente porque tu és justo em tudo que nos fizeste em todas as tuas obras são verdadeiras retos os teus caminhos e verdade os teus julgamentos tomastes decisões conforme a verdade em todas as coisas que fizeste cair sobre nós sobre a cidade santa de nossos pais Jerusalém pois é segundo a verdade o direito que nos fizeste sobreviver todas essas coisas por causa dos nossos pecados sim nós pecamos cometendo a iniquidade ao afastar-nos de ti pecamos gravemente em tudo não obedezemos os teus mandamentos nem os observamos nem agimos segundo o que nos ordenavas para que em tudo nos corresse bem por isso tudo o que nos fizeste sobreviver tudo o que tu mesmo nos fizeste foi num julgamento verdadeiro que o fizeste entregaste-nos as mãos de nossos inimigos gente sem lei os piores os ímpios e a um rei injusto o mais malvado sobre a terra e agora não podemos sequer abrir a boca a vergonha e o opróbrio caíram sobre os teus servos que te adoram ó não nos entregues para sempre por causa do teu nome não repudiz a tua aliança não retires de nós tua misericórdia por amor de Abraão teu amigo e de Isaac teu servo de Israel teu santo aos quais falaste prometendo-lhes que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu como a areia que se encontra à beira do mar no entanto Senhor fomos reduzidos a bem pouco entre todos os povos e encontramos-nos hoje humilhados em toda a terra por causa dos nossos pecados não há mais nessas circunstâncias nem chefe nem profeta nem príncipe nem holocausto nem sacrifício nem oblação nem incenso nem lugar onde oferecermos as primícias diante de ti para encontrarmos misericórdia contudo com alma quebrantada e o espírito humilhado possamos encontrar acolhida tal como se viéssemos com holocaustos de carneiros e de touros e com miríades e cordeiros e de de cordeiros gordos essa oração aqui o padre faz uma bem parecida na hora do ofertório quando o pessoal está cantando e o padre se abaixa assim e fala isso de coração contrito e humilde sejamos acolhidos por vós e seja nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade Senhor nosso Deus então vem daqui essa oração que o padre faz em silêncio ali tal se torne o nosso sacrifício hoje diante de ti e se complete junto a ti porque não serão confundidos os que confiam em ti e agora de todo o coração que vamos seguir-te vamos temer-te e procurar a tua face não nos cubras de confusão mas age conosco segundo a tua benignidade segundo a abundância de tua misericórdia livra-nos segundo as as tuas maravilhas da glória do teu nome ó Senhor sejam ao contrário confundidos os que demonstram maldade contra teus servos que eles sejam recobertos de vergonha privados de todo o poder e quebrantado a sua força saibam assim que tu Senhor és o único Deus glorioso sobre toda a terra entretanto os servos do rei que os haviam atirado na fornalha não cessavam de alimentar o fogo com nafta pez estopa lenha miúda tanto assim que a chama projetou-se para o alto até quarenta e nove côvados acima da fornalha e estendendo-se atingiu quantos dentre os caldeus se encontravam perto da fornalha quanto a azaria e seus companheiros o anjo do Senhor desceu para junto deles na fornalha e esperiu para fora a chama do fogo fazendo-se sofrar do meio da fornalha um como vento de orvalho refrescante e assim o fogo não os tocou de modo algum nem os afligiu nem os causou qualquer incômodo então é essa visão aqui eles ali no fogo e aparece ali um anjo como um anjo de Deus um filho de homem ali dentro tá e aí eles não vão ser queimados pelo fogo então bonito de ver essa oração de azarias e dessa oração de azarias a gente vê uma coisa muito importante primeiro não tem templo não tem sacrifício e quem que é o sacrifício agora quem que é o holocausto que substitui o holocausto do templo não tem mais animal o holocausto que era queimado holocausto quer dizer holos é tudo causto queimado ele era queimado inteiro oferecido a Deus quem que é o holocausto agora eles eles são o holocausto oferecido a Deus recebe a nós não tem mais não tem mais carneiro não tem mais templo não tem sacerdote mas recebe o nosso ânimo contrito recebe a nós como holocausto nessa fornalha nós somos o sacrifício oferecido ao Senhor para alcançar a misericórdia eles estão se oferecendo a Deus para alcançar a misericórdia se oferecendo no lugar daquele sacrifício de animais então o sacrifício de si mesmo que substitui o sacrifício do templo que é o que cada fiel faz na missa eles se oferecem holocausto também junto com Cristo oferecido ali recebe a nós no lugar dos animais então os três jovens que são o holocausto que substitui os holocaustos do templo é possível cultuar a Deus em qualquer lugar do mundo se você oferece a si mesmo não precisa do templo lá em Jerusalém precisa da fidelidade o ânimo contrito e o desejo de se oferecer a Deus então é isso que eles estão dizendo aqui e aí tem aquele famoso cântico dos três jovens que vem aqui depois esse cântico aqui ele era muito usado até pouco tempo atrás se usava muito para fazer na ação de graças da Eucaristia então as pessoas quando ficavam em ação de graças depois de receber a comunhão rezavam esse cântico dos três jovens que é esse aqui então tradicionalmente se reza depois de receber a Eucaristia então vou ler só um trechinho aqui dele porque é um cântico longo deixa eu ver aqui então vamos lá vamos lá para o versículo 56 bendito és tu no firmamento do céu digno de louvor e glorificado para sempre vós todas as obras do Senhor bendizei o Senhor louvai e exaltai para sempre anjos do Senhor bendizei o Senhor louvai e exaltai para sempre ó céus bendizei o Senhor louvai e exaltai para sempre e vós todas as águas acima dos céus bendizei o Senhor louvai e exaltai para sempre vós todas as potências bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, lua e sol, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, estrelas do céu, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, todas as chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, todos os ventos, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, fogo e calor, bendizei Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, frio e ardor, bendizei-o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, orvalhos e aguaceiros, bendizei-o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, gelo e frio, bendizei-o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, geadas e neves, bendizei-o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, noites e dias, bendizei-o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, luzes e trevas bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre relâmpagos e nuvens, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, que a terra bendiga o Senhor, que ela o louve e exalte para sempre e vós montanhas e colinas bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, tudo que germina sobre a terra, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre, vós ó fontes bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o para sempre mares e rios, bendizei o Senhor louvai e exaltai-o para sempre então, o que ele está fazendo aqui? ele está pegando a criação inteira desde os anjos dos poderes celestes, desde a luz e trevas anjos do céu, sol lua, estrelas céu, nuvens, e está descendo, vocês viram que está descendo o céu descendo, águas que estão sobre o céu, quer dizer as nuvens, lembra que eles achavam que a água ficava em cima do céu, porque chove né então, o céu, nuvens estrelas, vai descendo pássaros, depois desce né terra, mares, rios, depois vegetais, peixes depois filhos dos homens, filhos de Israel sacerdotes e levitas, quer dizer a criação inteira, louve ao Senhor tá, então é a criação inteira sendo oferecida a Deus como sacrifício de louvor, como o templo onde Deus habita ele não habita só lá no templo em Jerusalém ele foi, essa criação inteira foi feita pra ser o templo dele, e pra ele ser louvado aqui, nessa criação então é isso que eles estão dizendo e também estão dizendo um grande Deus é o único Deus sol e a lua não são Deus, sol e lua bendizem a Deus, relâmpago não é Deus, não tem o Deus do relâmpago relâmpago bendiz a Deus então, os anjos não são deuses os anjos bendizem a Deus e tudo né, o rei bendiz a Deus tudo, a terra, os mares, os rios as plantas, nada disso é Deus tudo bendiz a Deus, né, tudo louva a Ele então ao mesmo tempo que essa criação é um templo, que essa criação louva a Deus, desde o céu até a terra, até o homem mais simples até o povo de Israel, o povo mais miserável do mundo, né que não tem nem pátria, louva a Deus então, Deus louva tudo, mas além de... então esse é o cântico dos três jovens é um cântico muito bonito, inclusive para se rezar depois de São de Graça, eles estão rezando ali dentro da fornalha ardente então é bonito de ver, né e é um símbolo de todo o mártir, né eles eram os primeiros mártires, né e também todos os mártires, inclusive os mártires cristãos muitos deles iam para as fogueiras e para as feras fazendo um cântico parecido com esse ou esses cânticos cânticos de louvores a Deus, né louvando a Deus, inclusive ali indo para as feras então assim, é realmente impressionante, tá vamos só terminar com a conclusão aqui e aí a visão, aquela visão apavorante ali vai ficar para a próxima vocês sonharam hoje à noite com ela mas fica com essa visão que é mais bonita, né então aí a próxima a gente vê no próximo encontro tá então o rei Nabucodonosor, versículo 24 ficou perturbado e levantou-se às pressas e tomando a palavra, perguntou a seus conselheiros não foram três os homens que atiramos ao meio do fogo amarrados? em resposta disseram ao rei certamente, ó rei era extremo de medo do rei, né então, e ele prosseguiu mas estou vendo quatro homens sem amarras aos quais passeiam no meio do fogo sem sofrerem dano algum e o quarto deles tem um aspecto de um filho dos deuses tão interessante, o filho do homem, né filho dos deuses, né a seguir Nabucodonosor aproximou-se da abertura da fornalha acesa e tomando a palavra, clamou Sidraque, Misaque e Abdenago, servos do Deus Altíssimo saí para fora e vinde então Sidraque, Misaque e Abdenago saíram do meio do fogo os sátrapas, os magistrados, os governadores, os conselheiros do rei acorreram logo para ver esses homens o fogo não tinha exercido poder algum sobre seus corpos os cabelos de sua cabeça não tinham sido consumidos seus mantos não tinham sido alterados nenhum odor do fogo se apegara a eles então, nem cheiro de fuligem eles tinham exclamou então Nabucodonosor bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago que enviou o seu anjo e libertou os seus servos os quais, confiando nele, desobedeceram a ordem do rei e preferiram expor os seus corpos a servir ou adorar qualquer outro Deus senão o seu Deus e expôs o decreto que eu promulgo tudo aquele que falar com irreverência contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago pertença ele a que povo, nação ou língua pertencer seja feito em pedaços e sua casa será reduzida a escombros pois não há outro Deus que possa libertar dessa maneira então, o rei constituiu em novas dignidades a Sidraque, Misaque e Abdenago na província de Babilônia então o rei Nabucodonosor a todos os povos e nações que habitam sobre a terra que vossa paz se multiplica pareceu-me bem tornar-vos conhecidos os sinais e maravilhas que fez em meu favor o Deus Altíssimo quão grandiosos os seus sinais quão portentosas as suas maravilhas seu reino é um reino eterno e o seu domínio vai de geração em geração então assim a gente termina a nossa a nosso encontro de hoje com essa oração bonita de louvor a Deus a gente pode relembrar ela no nosso coração que tudo louva a Deus bendito seja o nosso Deus bendito seja ai Senhor toda a criação vos louve como São Francisco no Cântico das Criaturas que ele fala louvado seja meu Senhor pelo irmão Sol pela irmã Lua pela irmã pela irmã morte pela terra e uma coisa bonita da gente sempre lembrar desse Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis que ele não fez esse Cântico andando pelos campos ele fez esse Cântico quando ele estava com o corpo todo cheio de feridas e cego dos dois olhos então ali do meio das chamas que ele cantava esse Cântico das Criaturas então com o corpo ferido pela lepra cheio de doenças dor e os olhos todos cheios de infecção e que tinham sido queimados com ferro quente para tentar tratar a infecção que ele tinha nos olhos foi assim que ele cantou esse Cântico das Criaturas que a gente canta que é bonito de São Francisco de Assis louvado seja meu Senhor que Deus também nos torne capazes de louvá-lo na alegria e no sofrimento de nos oferecermos a nós mesmos como sacrifício como aquele holocausto agradável a Deus que nós possamos nos oferecer Senhor em sacrifício a vós em cada missa junto com teu filho que sejamos colocados no altar e seja nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade Senhor nosso Deus glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo amém e de paz o Senhor vos acompanhe amém Amém Amém